Salve, nação Ombro-Negra! Tudo bem? Sem panos quentes de hoje, trazendo quem a gente negociaria aqui no Furacão, tá? A gente tentou aqui fazer uma linha de corte, a gente não vai falar do Diorio, a gente não vai falar do Júlio Mar, a gente não vai falar do Coelho. E, bom, a partir disso, acho que tá mais complicado, não é complicado, né? Vamos subir um pouquinho o nível, vamos falar dos jogadores que estão jogando um pouco mais. Mas, pelo menos, não que o Júlio Mar e o Coelho não estejam jogando em minutagem, né? Mas, tudo bem, vamos fazer papo pra outro programa. Quem a gente venderia na janela, na abertura da janela? Vinícius Furlan e Vincenzo, quem começa a vender o saldão do gerente aqui? Gerente ficou maluco, tá? O meu voto de negociação, cara, se eu pudesse escolher um pra ir, cara, pra gente negociar, fazer uma grana, inclusive. É um jogador que já tem muito tempo fora do Brasil. É um jogador que tem experiência fora, foi campeão fora. É um jogador novo, teoricamente falando. Não chegou nem nos seus 30 anos ainda. 29 anos, inclusive. Em 29 anos. É um jogador que tem mercado, não só lá, mas no Brasil também. É um jogador que, na minha opinião, é muito fácil de repor. E mesmo, além das questões que, na minha visão, inclusive com algumas outras informações que tem aqui, muita live, muita gente traz, coisa que a gente trouxe também, não só de extra-campo, mas também com todos os problemas que traz, o comportamento em campo e vários jogos bem meia-boca. Cara, eu negociaria o Alex Santana. Eu acho que, pra essa reposição do Fernandinho, ele não pode ser esse cara. Eu acho que tem mercado pra jogador muito melhor. Muito melhor. Com o mesmo preço dele, que ele ganha uma bala, não ganha pouco, ganha bem. É um jogador que a gente gastou 13 milhões de reais pra trazer. Rendeu bem, fato, 2022 dele foi ótimo. Teve vários gols decisivos em 2023. Mas eu acho que o ciclo do Alex Santana se encerrou, tá? Sei que muita gente concorda, outros discordam. Faz parte. E o seu Juliano Fusca? Olha aí, hein? Vamos tentar trazer aqui um jogador que é importante. Primeiro de tudo, é importante. É considerado um titular hoje em dia da equipe. Mas oscilou e teve uma boa proposta, em teoria, no começo do ano. Sim. Na prática, eu não sei se o Corinthians iria pagar, né? Que é o Eric. Onde acho que é um jogador que, se viesse 6 milhões de euros de novo no Eric, não teria a menor dúvida. Se viesse de uma fonte confiada. Se viesse de uma Europa, qualquer clube europeu, pode ser da Dinamarca, pode ser da Estônia, pra mim, pelo menos, não faz a diferença que o Eric, a liga que o Eric vai jogar. Mas eu acho que 6 milhões de euros seria um ótimo preço, uma excelente venda do Atlético no custo-benefício, pelo que pagou quando o Eric veio do operário. Dá um superdimensionamento enorme, uma taxa de valorização altíssima. E eu também acho que o Eric, quase também 300 partidas no furacão também, eu acho que vai fechando um pouquinho os seus ciclos, mas assim, saindo pela porta da frente, tá? O Eric é um profissional excelente, um atleta dedicado, mas eu acho que ele oscila e eu acho que na posição dele o Atlético pode trabalhar com outros nomes, assim como o Alex Santana também, né? 20 anos da Alicane, quiz sobre o Eric, qual foi o jogador que veio junto na negociação do Eric para ser transferido, que só viria o Eric se ele viesse junto? Quem? Cara, eu ouvi essa história e eu não tenho a mínima ideia, não lembro. Juliano Fusca? Cara, não lembro, agora assim, você me falando até surgiu assim, ó, só um flash, só um flash, mas não chegou. O lateral direito, o Reginaldo. 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 Reginaldo foi protagonista no lance, no pior lance da pior partida de futebol que eu vi na minha vida, assim. Contra o Paranacu. Contra o Cianorte, na Arena da Baixada, 1x0, gol do Bruno Leite. Nossa, cara. Eu vi um do Reginaldo, cara, na Vila Capanema. É, que ele vai correr e acaba chutando a bola na própria mão. Ele chuta na própria mão a bola. Essa foi difícil de entender, mas sim, aconteceu. É, aconteceu. E o seu voto? Primeiro eu queria questionar vocês, vocês estão muito amiguinhos aí, cara, com os dois volantes, já tem volante fácil, eu queria saber de onde que tem volante fácil no mercado. Denilson no Cuiabá. Ah, daí tá barato também o Denilson, né? Tá fácil de tirar do Cuiabá. Tá mais caro ou mais barato que o Eric? Eu não sei, o Cuiabá vende caro. Eu não sei se sei. Mais barato que o Eric. 6 milhões de euros. É mais barato que o Eric. Tudo bem, mas é que 6 milhões de euros é grana também. É grana, mas aí você começa a trabalhar de... Claro. Mas o Denilson também não é a mesma. O Denilson também não é a mesma. Você tira o Longo lá do Belgrano? É. O Longo era uma boa... O Reze do Dakano. O pior que eu realmente acho o Longo muito melhor. É melhor que o Eric o Longo? Não sei se é melhor que o Eric, acho que não é. Claro que é melhor que o Eric. Ah, o nível técnico do Brasil é diferente, né, cara? Claro que é, mas ele é melhor que o Eric. Não sei se é melhor que o Eric, não. O Reze é muito bom mesmo. Seria muito interessante essa mudança aí também. Mas também é uma negociação complicada, né? Denilson, o Reze, o Longo tem? O jogador tem, me diz. Tem que fazer investimento. Mas tem que investir. Tem que investir. Toda a órbita dessa discussão é o Atlético investir. Porque se não for pra investir, fica todo mundo, cara. Exatamente. Agora, pra mim, esse é o grande... Você deu um gancho muito bom pra falar o meu voto nessa discussão, que vai ser um voto que não vai agradar muita gente. Mas pensando com a cabeça de Mário Celso Petralha, tem um cara que é a chance de vender bem, muito bem, inclusive. E agora, é Agostinho Canóbio, né? Canóbio vem muito bem na temporada, evoluiu demais em questões que ele não tinha evoluído na temporada passada. E a gente vai pegar a finalização como o principal exemplo. Sim. Vai jogar, provavelmente, uma Copa América pela seleção uruguaia. Vai jogar. E aí vai ser valorizado. Isso é consequência da convocação pra seleção. Pode ser vendido pra um time europeu, como houve proposta na última janela do Granada, que foi recusada pelo Atlético. Sim. Então, pra mim, é um alinhamento de estrelas pra que o Canóbio seja vendido bem pelo Atlético. E se eu fosse Mário Celso Petralha, eu olharia com carinho propostas vistas assim. Até porque a gente sabe que o Atlético tá atrás de um ponta na próxima janela, a pedido da comissão e também porque a direção reconhece que é uma carência do elenco. E assim, o Canóbio é um jogador muito importante? Sim. O Canóbio tem um nível muito bom? Tem. O Canóbio é substituível? Com certeza. Muito substituível e foi muito questionado pelo Atlético recentemente. Tô pensando em um investimento que pode ser resultado de uma venda. Quer dizer, vende caro e compra caro? Pra mim, o Canóbio pode ser... Essa pedra a ser lapidada nesse meio de janela pra gente escapar dos óbvios. Tinha a Jader, que também não tá jogando, provavelmente, pô, venderia com tranquilidade. Beleze. Infelizmente. Lucas Beleze. Deve ser negociado. Então, tem muita gente aí que a gente poderia falar aqui. Mas pra sair dos óbvios, aí a gente traz os nomes mais legais. Quantos milhões de euros pra negociar o Canóbio? Cara, eu acho que pela fase dele, por essa Copa América e tudo mais, eu acho que teria que ser... E até pelo Atlético ter pago também 3 milhões e meio de dólares lá atrás, eu acho que teria que ser, no mínimo, o dobro. Aí, 7. Não tinha uns... 10 redondos. 10 redondos. Eu não aceitaria 7, eu aceitaria 10. 10 pelo Canóbio, eu aceito embaixo. Quem paga 7, paga 10, né? Paga. Ah, uma boa... Paga 10, né? Bem amarrada, vai ter... O Abner saiu por 7, né? O Abner sai por 7, e deixou 3 milhões agora, né? É, deixou 20%, né? 30. 30%. 30%. Então, assim, Canóbio, pode deixar também. Tô fechado contigo, Fusca. Simbora. Zeradinho, gostei de todos aqui, argumentações boas, mas e você? Quem negociaria do elenco? Se aqui a caneta fosse sua pra passar o Z de zorro no contrato desse jogador... Escrever o M, o C e o P, né? Pois é, cara. Se você pudesse, quem que você negociaria no elenco? Ah, tentem não colocar o Julimar e a Fins, tá? É muito fácil, tem que ser criativo. Vamos tentar ser criativo, tem que ser criativo. Fechou? Tamo junto, galera. Um abraço!